A galera tá mudando isso aí, deixa o cara passar pra ver Olha o carinha em cima Olha lá, o outro tirando foto nossa Se liga Eeeh, rapaz, aí sim, hein Tira a foto nossa aí, amigão Tira a foto aí, mano Olha lá os caras tirando foto, mano Aí sim, hein Show, parabéns, hein Haha, nego, velho Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Games Bom, galera, estamos aí 12 de outubro de 2016 Hoje é o dia das crianças aí Então hoje eu quero desejar um dia maravilhoso aí para todas as crianças deste país aí, galera De todo mundo Lembrando que a importância de que devemos cuidar e proteger e orientar Mas quero também homenagear todos aqueles que através do tempo souberam manter a sua criança interior viva, né, galera Todos nós aí que já não somos mais crianças, né, mas que também um dia fomos crianças também Então quero deixar aí um feliz dia das crianças Que Deus abençoe suas vidas aí, galera Que tudo de bom para vocês aí Dos que jamais se esqueceram o que é viver de esperança, de sonhos que nunca morreram, né Não espere que chegue o amanhã Se a infância lhe traz ilusões Viaje no tempo que há histórias de heróis e vilões Sorri e seja feliz, não perca seu olhar inocente Que um dia também eu já quis ser criança eternamente É isso aí, rapaziada Então forte abraço a todos vocês aí Feliz hoje é o seu dia aí Dia de ganhar presente, né Dia de passear E tamo junto, rapaziada Vamos embora para mais um mod muito bacana aí Estou aí com mais um mod aí do Lucas Santana Mas foi reeditado aí pelo Gelson Lima Quero agradecer o Gelson Lima aí A gente tá com a mudança dele aqui no caminhão, galera A gente vai tá fazendo essa entrega da mudança dele aí, beleza? A gente tá parado aqui no meio da rodovia Nós já tá quase saindo aqui Já tem logo uma ambulância aqui passando aqui, ó Ó, o bicho tá pegando por aí, hein Corpo de bombeiro passando aí Vamos tá ligando nosso caminhão então Galera, pra poder tá conferindo outro vídeo aqui Desse mesmo mod aqui Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Que esse... Essa Scanner aqui, ela tá disponível pra download Mas não reeditada desse jeito aqui, beleza? O link eu vou tá deixando na descrição aí Meu, ficou muito top, hein? Show de bola Quero agradecer o Gelson aí, cara Tamo junto, Gelson Então vamos lá A gente tá indo até Cubatão, galera A gente saiu ali mais ou menos aqui A gente vai passar perto de registro E vamos até Cubatão E se vocês curtiram o vídeo, galera Não esquece de deixar aquele joinha maroto, beleza? Compartilha com os amigos aí E galera, eu peço pra que vocês Marquem a opção de sininho, cara Pra vocês poderem estar recebendo Todas as notificações desse canal Que isso aí é muito importante mesmo Isso aí ajuda bastante o canal, galera O YouTube teve uma atualização aí Onde que eles não tá entregando todos os vídeos Apenas pro que marca lá no sininho Ou então Pode ser que uma hora aí eles entreguem, entendeu? Então, mas Pra vocês ficarem mais informados Vocês que acompanham o canal aí Eu peço pra que vocês marquem o sininho, cara Que isso aí é muito importante mesmo E vai estar ajudando bastante o canal aí, galera Então hoje aqui é feriado aqui na cidade Vamos ver se não tá muito trânsito aqui, né, meu? Pra poder estar adquirindo esse mapa aqui, galera O link eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí, beleza? Vamos reduzir aqui um pouco Nossa, esse interior desse Scania, cara Ficou muito top, né, rapaziada? Eu curti demais, cara Esse interior aqui E do jeito que eu coloco esse baú também, cara Nossa, combinou perfeitamente, cara Ficou muito bacana mesmo Aí pra quem vai ir pra registro, né Estamos passando aqui de frente com o registro Já até achei estranho São Paulo virando à direita, né Agora que eu fui ver que São Paulo é reto aqui na placa, né Pra poder estar adquirindo também esse tráfego, galera Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Onde tem esses carros aqui, novo Mudo visual do jogo, né Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Mudo visual do vídeo, né Eu esqueci o nome dessas madeiras aí, cara Essas madeiras, eu sei que elas são caras, viu, filho Só de olhar assim já dá pra lembrar aquele filme, né O Premonições Premonições, que tem um acidente que acontece no meio da estrada Com aquelas madeiras ali Eu esqueci o nome delas, cara Obras aqui logo à frente Aí, ó, não importa que seja em feriado não A galera tá aí trabalhando, ó É feriadão, mas a galera tá tudo em cima A buracada aqui As mudanças vão balançar tudo aqui, hein Ó os pneus, galera Olha que top Show, hein Tem aqui, ó, pneu de reserva aqui atrás Nosso pneu tá tudo zeradinho Tá tudo novo Nosso pneu, como vocês podem ver, ó Tá novinho Vai ser tão cedo que a gente vai tá trocando, né Show de bola, tá bonito, hein E a caveira lá dentro, galera Da caveira, no vidro Muito top, mano Caminhão da Coca-Cola vai segurar nós aí mesmo Bora, meu filho Joga pra direita aí Olha só, cara, o cara segura mesmo, hein Ah, rapaz Ih, rapaz, aqui é cheio de madeira, hein Galera, se vocês sabem o nome dessa madeira aí Coloque na descrição Se vocês sabem o nome dessas madeiras aí Que ele está carregando O que é isso ali? Parece que tá vazando alguma coisa do caminhão Então, estamos aí na BR-116 Pra quem já conhece É a BR-116? Eu acho que é, cara Já me buguei aqui agora A estrada aqui Começar a pegar subidas aí Alguns morros Olha o outro aí, ó Arqueadão Ô, louco Eu vou ficar presente em sição nele Eu vou lá e bato nele Caminhão leve até que a gente sobe de boa, hein Eu vou lá e bato nele Não tem mais marcha não, rapaz Imagine só se esse carro breca, velho A pancada que não vai ser Outra ambulância passando aí O caminhão tá pulando sozinho Tá passando por algum buraco ali Sei lá Ó, pra você ver O caminhão tá meio amaldiçoado Pulando sozinho, velho Vi joia acidente lá do outro lado Se liga Nossa, assim, é um caminhão versus carro, hein Tu viu Rapaz Quem tá do outro lado Ela tem que parar, né, meu Ninguém parou ainda Acidente ali feio, hein Não tem mais Pegar uma velocidade aqui pra gente poder subir Senão a gente não consegue subir aqui legal não Aí sim, hein Olha lá, olha lá A mudança, galera, se liga A mudança, a mudança, cadê? A galera dá a mudança aí Deixa eu passar pra ver Olha o carinha em cima Olha lá, o outro tirando foto nossa Se liga Eee, rapaz, aí sim, hein Tira a foto nossa aí, amigão Tira a foto aí, mano Olha lá, os caras tirando foto, mano Aí sim, hein Show, parabéns, hein Haha, nego, velho Cara tirando foto nossa, tio Ih, esse carro tá acelerando Ai, ai, ai Nossa, eu dei uma fechada naquele carro ali Deixa eu até sair da frente dele, mano O cara tá boladão atrás de mim aqui, hein, tio Olha O cara tá bolado, hein Lá vai ele, ó Foi Vai ter uma passagem É, pesagem logo aí É, pesagem logo aí a frente Tomara que eu não Seja chamado, né Ainda bem que não foi chamado, não Vai ter que reduzir aqui Olha o caminhão da Freeboy Deveria passar pela Pesagem, né Múltiplo é certo de velocidade É, ó, louco, mano É 30 por hora aqui mesmo É, ó, louco, mano É, ó, louco, mano Acelera aí, tio Rapaz, mas esses carinha aqui Dá pra segurar nós, hein, velho Eu não queria dirigir à noite, cara Mas esses caras segurando nós aí Vai ser complicado Nossa, mas olha como é que tá aí na frente também Tá aqui atrás do Freeboy aqui, né É, ó, louco, mano É, ó, louco, mano É, ó, louco, mano Agora complicou, hein, galera Nós ficamos presos aqui no trânsito, hein Vocês podem ver lá na frente Lá como é que já tá, ó Tá bem movimentado Mas vamos tentar passar aqui, cara Vamos fazer ultrapassagem aqui Senão não vai ficar aqui o dia todinho, né Vamos lá Começou a escurecer aqui já, cara Vou acender aqui a luz da cabine nossa aqui Já tá com escuridão Senão não tem como de eu gravar pra vocês, né Ó Vamos fazer essa ultrapassagem perigosa aqui Não faça isso na vida real, tá É que sempre tem um uso aqui que passa, né Fale conosco Ligue 166 Vamos fazer essa ultrapassagem aqui Tá tudo de jóia aqui na frente, né Vamos passar pela via fácil aqui Bora Nossa, pegamos uma escuridão aqui, rapaz Deu até coisa nas vistas Vamos acelerar que nós ainda passamos na frente deles ainda Top, nego, véi Vamos pegar aqui em bala Pra ajudar a gente a poder pegar subindo aqui, então As luzes do pote já começam a acender já Vigi Olha lá pra você, olha o acidente, galera Se liga Nossa, senhora Deixa eu parar aqui Acabou de acontecer um acidente aqui, maluco Ou já aconteceu Olha só pra você ver onde foi parar o caminhão, velho Nossa, senhora Vamos ver se a gente ligou o pisca-alerta Tá ligado o pisca-alerta aqui Vamos ver se tem mais alguém aqui dentro Não tem ninguém aqui, hein Já deve ter acontecido isso aqui Por isso que passou aquela ambulância, galera Passou aquela ambulância naquela hora, rapaz Olha o acidente aqui, velho Bateu, parece que tá nas pedras Olha pra tu ver Caminhão caiu lá embaixo Eu sei que caminhão que é esse aqui, velho É um Ford, parece, né Sei lá, cara Sei que ele perdeu o controle A frenagem aqui, galera Se liga só Sei lá o que aconteceu aqui, meu Olha Caminhão da Submarina aí Também parou pra poder verificar aí Olha o carinha ali É bichinho feio aquele ali, hein Tá buzinando pra quem aí, bicho? Isso é louco, tio Então vamos continuar a nossa viagem aí, galera Não tem mais ninguém dentro do caminhão Aquelas ambulâncias que passou Com certeza Foi pra pegar eles, né Olha o caminhão Parece desligar, velho Opa Pera aí Agora sim O caminhão tá muito pesado, né Também, né O caminhão de Submarina Até passou de nós, ó Não vai passar de você aí na frente, rapaz Esquenta a cabeça, não Acidentinho feio, hein, galera Se não tomar cuidado, ó Você viu onde o cara foi parar, né Desceu a ribanceira Ah Ah, rapaz Agora fica pra trás aí Olha pra você ver a neblina Que tá nessa serra, velho, já E vai começar a chover, hein Tá começando a chuva Nossa, o farol tá tão baixo Que não dá nem pra perceber, cara Que não dá nem pra perceber Parece que começou a chover Parece que até reduziu mais os veículos, né Só porque começou a chover Até todo mundo não recolhe, né Um ou outro descendo aí a serra E o caminhão Submarino tá bem ali coladinho com a gente, hein Parece que parece que o cara não gostou, não, ó Olha lá, tá bem coladinho com a gente aqui Olha o tamanho dessa subida aqui, rapaziada Olha lá, tá? E aí Nossa, velho Olha a chuva que tá caindo, rapaziada Olha a escuridão que tá isso aqui, meu Vamos deixar aqui o farol alto, né Que se não Verifique os frios nessa chuva, vamos pegar uma descida aqui Loucura, mano Quando tem aquela placa ali, a situação que é feia na frente, viu Nessa chuva dá até medo, né Cheio de acidentes aí, cara Meu amigo, olha aquela caveira ali olhando pra gente, cara Agora a caveira tá olhando pra nós, cara Agora em um pouco a caveira tava pra frente Agora ela tá olhando pra nós Ô louco, bicho Assombração, meu Nossa, bem na chuvona aqui, cara E eu acelerando, hein Acelerando o cara aí Tão passando Olha o barulho de água, galera Cê é louco, velho Imagina a cachoeira que tá caindo ali embaixo Ó o barulho Olha Sinistro, hein Chuvona e o barulho de água da bexiga ali no rio, cara A chuva já até parou aqui Galera, eu não sei se vocês estão curtindo essa viagem longa assim, cara Mas se você estiver curtindo, deixa aquele joinha maroto, beleza Compartilha com os amigos aí E poste nos comentários aí, galera Se você está acompanhando até agora a viagem Já estamos aí com mais de 25 minutos aí de gravação E a caveira ali continua olhando pra nós, né, cara A caveira tá ali, olha Intacta ali pra nós Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Que tá tão escuro, velho A cabine do caminhão Eu vou apagar a luz aqui, olha só Olha a escuridão, maluco Ó o caminhão da Submarina agora passou de nós de novo, hein Galera, eu vou deixar assim com o interior um pouquinho mais Um pouquinho apagar a luz Vocês me desculpem se ficar muito escuro pra vocês aí Que eu não sei como é que vai ficar no vídeo, cara É, tipo aqui Aqui eu tô vendo uma resolução pra vocês Pode ser que fica muito escuro Então eu não sei E pode ser que também não fique, né Mas pra mim aqui tá legal desse jeito, cara Mas deixa que na hora que eu for editar Eu não sei como é que vai ficar pra vocês, né Não sei como é que vai ficar no dia Nossa, perdi a marcha bem na curva, meu Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Essa BR-116 aqui é enorme né galera Vocês viram o tamanho dela Já vai ter quase 30 minutos de vídeo E até agora nada Nenhuma parada, nem nada Nenhum hotel pra gente poder parar Nem canteiro central aqui tem A CIDADE NO BRASIL 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 Uh, bateu. A ambulância aí na nossa frente aí, galera. A ambulância corre, hein? Olha o carro todo detonado ali, velho. Nossa, a escuridão não tô enxergando nem nada ali, velho. Vamos parar aqui nessa paradinha aqui, né? Polícia, vamos tá parando aqui no posto pra gente poder tá maneirando um pouquinho que a gente já viajou pra caramba, né, meu? Isso é louco, tio. Bom, galera, eu vou parar aqui então, galera, pro vídeo não ficar muito grande. Vou tá finalizando esse vídeo aqui no próximo aí, beleza? Na próxima gameplay. Se vocês curtiram esse vídeo até aqui, galera, deixa aqui de joinha maroto, beleza? Compartilha com os amigos. E se você assistiu até o final, galera, deixa aí nos comentários aí pra eu poder saber que você acompanhou o vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todos os inscritos mesmo. Muito obrigado mesmo. E até mais. E feliz dia das crianças. Tamo junto. É nóis. Fui! Fui!